Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. A alta de juros, caso os dados do emprego e da inflação aqui nos Estados Unidos confirmem que o emprego está superaquecido e a inflação segue firme. Por isso que o payroll, que sai amanhã, os dados do emprego americano e a inflação ao consumidor na terça-feira estão mais importantes do que o normal. Os pedidos de seguro-desemprego que vão sair já já aqui na América também estão no radar. Vamos para as bolsas. O Dow Jones aqui cai 0,1%. O S&P cai 0,3%. A Nasdaq da tecnologia cai 0,6%. Na Europa, as bolsas estão caindo 0,7% agora. O barril Brent de petróleo, referência para a Petrobras, está no 0,0%. 82 dólares e 80 centavos. O índice do dólar, o DXY, depois de saltar 4% em fevereiro, está caindo um pouquinho, realizando o lucro, cai 0,3%. Minério de ferro subiu 0,5% essa madrugada em Daliá. Quem está sofrendo um pouco são as bitcoins. 21 mil dólares, 21 mil e 600 dólares. Depois que ontem à noite, depois do fechamento, o principal banco de criptoativos, o Silvergate, que já estava sofrendo bastante, confirmou que realmente vai liquidar as operações, mas pelo menos vai devolver o dinheiro de todo mundo. As ações desmoronaram 44% no aftermarket, já caíram 95% desde um ano atrás e fizeram a fortuna dos ursos. Aqueles que apostaram na queda das ações desse banco, é o banco que está com mais apostadores em venda. 82% dele está vendido na bolsa com essa operação sofisticada. E os ursos, os vendidos, ganharam 800 milhões de dólares em seis meses, 200 milhões de dólares só nos últimos dez dias. Mas não se preocupe, não existe o risco de contágio na indústria financeira. Isso porque, de acordo com o Wall Street Journal, a exposição estimada dos bancos em criptoativos é só de 0,01%. Eu não sei se você tem mais do que 0,01% dos seus ativos em criptomoedas, mas é isso que os bancões têm. Aí no Brasil, o Haddad vai se reunir com a Tebit para avançar no arcabouço fiscal, muito importante, porque foi a notícia que fez as bolsas disparar ontem. Eu sou o Pablo, diretamente da Brickle, em Miami, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.